Vem pai, o deleito de um modificador de ar tá osso, desliguei tudo aqui, só tô com PC e o videogame ligado, ouvirão. Tô, TV Poderoso, como é que tá, mano? Ele tem um rolandinho, perdemos aqui. Mas, agora tá gostosinho, né? Tá de azul mesmo. O Lúcio também é sacanagem, tá? O Lúcio também é sacanagem, mano. E aí, cara aí? E chega lá? Pô, Renato. O Lúcio é muito bom. Olha a nossa ainda. Negrão bom demais, velho. É o Lays isso aqui? Boa bola. Mano, acabei de ver. Falei, mano, será que é o Lays, velho? Tá pra chegar dominando, já dando um drible, né? Mas... Que? Vai dar carrinho? Tome, desgraçado. Vem cá, ó. Tomei três dedos. Vamos ligar, velho. Isso aí dá três dedos. Aí, fodeu. Vamos. É isso, rapaziada. Vamos pra cima. Lucas Martins, obrigado pelo primeiro sub. Primeiro mês. Seja bem-vindo aí ao Sub-Sutilizer. Vamos pra cima. Vamos junto. Aleirudo? Mano, o cara dele me deu lá uma adiantada, irmão. Quis nem saber, velho. Agora você é um Dzinho, hein, pai? Tem um Dzinho. Acabei sendo Laysudo, hein? Uh. Uh. Carai. Alandinha é o nome dele, tá? Ele não fez 20-0. Ele tá jogando fino, né? Hum. Isto. Hum. Alandinha é muito bom mesmo, né? Agora, ele tá com uniforme de Santos, por quê? Porque, pra mim, eu tô com o segundo uniforme de Santos, é isso? Ah, uma, pô. Ah, rapaziada. Esse safado não tá fazendo mais live, não? Tá. Tá. Hum. 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 Você tá vendo o bochezinho da corrida, velho. A ação. Deve ter chamado antes de ir lá. Entrou demais. Entendi bem que ele fez isso, não. Sai daqui, Lise, cachorro. Entregadinhas, paçoquinhas. A gente gosta, rapaziada. Ele tá um safado. Fala dali no Fifa Rias, monstro. Entregadinhas, relax. Como é que tá, monstro? Tchurururu, tchurururu. Tchurururu, tchurururu. Vela. Vela, vó. Vela, lançamento. Vela, vó. Vela, vó. Tchurururu. Tá jogando com o Lise, não? Tô jogando com o Lise, mano. Tchurururu. 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 Tá jogando com, quem tá daquele jeito, né, velho? Porrra! Porra, Lôizão. Tá. Caralho. Vai, Laisão. Duas entregadas. Duas entregadas. Dá na marcação. Excelente. Pera da mãe do Lais tá usando uma pressãozinha ali quando... Merda. Ele tá usando pressãozinha quando vai... Quando perde a bola. E de rapariga. Ei, Laisão. De marcação. Ei, Laisão. Vamos ver pra você não passar raiva quando você começou a jogar FIFA. Abrazado. Mano, é jogar o mais de boa possível, mano. Tipo, FIFA é uma parada que você não tem controle. Você tem que jogar o mais de boa possível, entendendo o jogo. Obrigado pelo sub, Rafiuts. Desculpa não ter lido aí, porque eu tô jogando a partida que tá meio tensa, mano. As camisa do Boca. Mas, tipo, é isso que eu tô falando, mano. Você tem que entender a lógica do jogo. Tentar jogar da melhor maneira possível e é isso, mano. Que câmera é essa? Transmissão TV. E aí, Jairo, beleza? Tá ficando boa? É, não faz não. Fica lá comendo amendoim. Não faz não. Fica lá comendo amendoim. Bora, guys. Boca. 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 Ah Nossa Senhora Rapaziada Você é louco Ninguém quer fazer agora essa desgrava não rapaziada Vai tentar com uma jogadinha que eu estou gostando tá Filha da mãe Ah Filha da mãe velho Mas ela tá jogando do jeito gostosinho tá Proibido Proibido Mas ela tá jogando do jeito gostosinho mano Tô gostando muito de que tá jogando Eu vou dizer pra ela Erregui beleza? Tá Tchau Tchau Pedido 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 Ai Não pode Vamos ficar esperto agora que ele vai botar Ele vai botar Ele vai botar Pressão Um Eu não posso Já entreguei dois golpes do jeito aqui mano Vou entregar mais um pelo jeito aqui Espero que você tenha gostado Que você tenha gostado Você está gostando Para ela Para ela Ainda bem que ela vai dar uma balançadinha Eu vou conseguir chegar Se não Lira, dá um coach psicológico Não consigo, ele é muito bom Eu vou dizer pra ela Fala Wagner Street, tamo junto meu querido Tô tão quieto mesmo Vocês acham bom, né? Um gozinho de bugzinho, vocês acham bom, né? Vocês acham bom Grande ponto, Gé Grande ponto, grande ponto Vitão, eu te mandei um salve, né pai? Bem-vindo aí, como eu disse Agora essa amezinha, cabeça do lezão Não te gosta, hein, moreno Parece que a gente colocou a nossa meta aí, né? O pagode que tava gravando um bagulho É que eu sei a nossa metinha aí Agora tá já on the line Não tô fazendo um trade, mano Nada Vou te falar Eu não gostei desse menino, tá? Do Ginola Tive ele, eu vou te falar Não gostei, tá bom? Não gostei O Eusebio é milhões de vezes Milhões de vezes melhor que ele, Eusebio Eu vou dizer pra ela O Eusebio é milhões de vezes melhor que ele, Eusebio é milhões de vezes melhor que ele, Eusebio é milhões de vezes melhor que ele também Uhum, 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 uhum Fique em paz, rapaz Uhum, 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 uhum Um, uhum, 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 uhum E aí Ó jogo GG Jogão laizão, jogão mano E você acha que quando Pega o pessoal do PC e Xbox Você geou mais pesado? Mano na verdade eu vou ter que começar a jogar Eu vou começar a ter mais noção